Olá amigos Neste vídeo Vou mostrar para vocês Como se coloca um forro de PVC Estou colocando um forro de PVC Aqui eu lembrei que seria um bom tema Para mostrar como se coloca Já vi alguns na internet Tem de algumas empresas Os vídeos até que bons E tem uns mais simples Então eu dei uma olhada em todos E eu vou dar uma resumida aqui Eu espero que Isso daí para ajudar quem precisa colocar o forro Então eu marquei algumas coisas Que eu vou fazer Tudo isso que eu vou falar aqui Depois eu vou Vou colocar no meu site Eu peço a vocês se tiverem dúvidas Entre no meu site eu vou fazer um tópico Lá e eu vou Vou disponibilizar tudo isso aqui inscrito Se alguém quiser copiar, estará Tudo lá de graça Quem sabe muito já sobre colocar forro Quiser ajudar Pode lá no meu site Será de grande ajuda Se puder ajudar as pessoas Se tiverem dúvida É uma coisa simples de fazer Mas muita gente Acabar não fazendo Porque não sabe como fazer Aqui já o povo Agora que está de dia Vocês verem como ficou bom Logo abaixo da laje Nesse caso aqui Eu vou mostrar o que eu estou colocando Por causa das imperfeições que deu na laje E a telha de amianto O isopor Uma placa de isopor de 15, 20 milímetros Vai deixar de esquentar muito Porque o isopor é um isolante térmico Ela é uma galha Encaixa aqui E já é Propriamente para esse tipo De uso É para emendar isso aqui de topo O forro se encaixa aqui Para quem nunca viu isso É encaixado dessa forma Só que o rodoteta é colocado Dessa forma Tem que fazer nesse quadrinho aqui Só que esse tem que ser bom Tem que ter um lugar Uma coisa Um gabarito para cortar Isso que ele não tem Compra a Esse suporte Uma curadeira é o suficiente Se você tiver duas Melhor Uma com a broca De vida Que está com a broca Tem isso aqui E tem também a caixa de grama É muito barato Esse aqui como eu já havia dito Custo em torno de um Acho que uns 40 reais Tem um desses aqui Não tem problema Pode fazer um de madeira Alguns depósitos Tem um de prático Vende já pronto isso Pedal de material Vai começar a colocar É Mostrar a primeira aqui Que está no telho Existe um cantor Que eu vou botar o forro Aqui Eu vou fechar Fica legal Já fiz Eu vou começar a colocar o forro Como que se faz um canto desse Não é uma coisa muito complicada Primeiro você tem que pegar Não tem problema nenhum Segura a peça Abaça um pouquinho Não tem problema Se cortar inclinado Porque essa parte inclinada Vai para cima Se você passar duas vezes Não vai É nem rosca Seguro o peso da serra Leva a serra Seguro o peso Você encostá-la E arrumando aqui Essa parte De topo Eu já falei que tem Chama-se Emenda H Todos os fabricantes Têm Só aqueles Vem um pouquinho inclinado Veja se não vai estragar o forro O que acontece é que a grampinha Dessa forma O grampo Ele vai entrar um pouquinho Para dentro O filho da esclácula Vai fazendo aqui Põe uma na outra Com essa tirinha E aqui é um outro banheiro Que tem Ele está logo abaixo Do banheiro Que eu acabei de mostrar Esse é o metalon Também muito usado Para colocar fogo Compras Perfeito Rapidinho de fazer Você ficou torto Põe em algum lugar E bata Os furos O aconselho Você fazer o furo Bem Você põe um pouquinho Para dentro Vai ficar melhor Bom aqui Eu tenho um forro Que eu já fiz Mais ou menos Tem oito anos Para vocês verem A durabilidade Ele está simplesmente Praticamente preso Lá Não tem um Uma puxa Oito Tudo Eu coloquei Comprébo Na parede Se vocês verem Como é que ficou Fica firme Então Vou começar A dar umas dicas Antes de você Comprar Um pouco Você Veja Onde você vai Colocá-lo Como você vai Colocá-lo É Uma das As coisas Que eu aconselho a fazer Em primeiro lugar Você vai colocá-lo Nesse sentido Ou é assim Porque o forro Esse forro é largo Tem uns que são menores Tem um frio menor no meio Veja o modelo Que você vai usar De preferência Esse sentido aqui do forro Que seria Esse sentido A gente coloca no sentido Longíduo de novo quarto Você não deve colocá-lo assim Você só coloca assim Se por acaso tiveram algumas travessas Já no local Facilite a colocação Se diminui o teu gasto O curso de colocação Aí eu consigo colocar assim Mas esteticamente não fica legal Nesse quarto Aqui que eu estou colocando Vou mostrar o porquê Que eu estou colocando E o porquê Que a gente deve colocar Outra coisa importantíssima Também vou mostrar o porquê Que eu estou colocando E tem uma sequência Se você começar no lugar Você vai acabar no outro Onde você acaba A última peça colocada É fácil Depois que você retirá-lo Isso facilita em que Vai com a parede de umidade E você precisa tirar Algumas peças Para dar uma arrumada nela Então Você começa No lugar que seria melhor Que nunca vai dar de problema E deixe-o no último lugar A colocar Que seria fácil De você tirar Quando estiver colocando Eu vou explicar o porquê Veja as indicações Do fabricante Pelo seguinte Tem algumas indicações Colocada abaixo de telha De aviando Alguns chegam a pedir Um metro de distância Por causa da temperatura Que esquenta Pode dar alguma De deformidade Nesse forro Lógico que ninguém Segue isso Mas é bom você olhar A recomendações Do fabricante Uma coisa boa Também Quem tem Vai colocá-lo abaixo De uma telha Que seja Normalmente a minha Até quente O que você aconselha A fazer Você pode colocar Entre o forro E a telha De aviando O isopor Uma placa De isopor De 15 20 milímetros Vai Vai Deixar de esquentar Muito Porque o O isopor É um isolante Térmico Então fica a dica De você Diminuir essa temperatura A gente já fez no escritório Uma vez E deu um resultado Até que bom Uma coisa legal De você usar Você pode colocar Também logo abaixo Da laje Nesse caso Aqui Vou mostrar Por que Eu estou colocando Por causa Das imperfeições Que deu na laje Então a gente Em vez de ficar Em vez de ficar Passando massa Emaçando Vai trincar depois De novo Então a gente resolveu Que estou colocando o forro Eu vou mostrar como é que coloca Outra forma seria Logo abaixo De uma laje Aí você teria uma distância Que colocasse Tem outra forma De polsar rápido Então você tem que ver tudo isso Antes de você sair Para comprar material Material a ser usado Você vai usar o forro De pvc Que é chamado De porra É uma peça Chamada de tala Um rodateto Para arremato Você pode fazer Sem o rodateto Só que dá mais trabalho Vou mostrar o que eu fiz Ali da minha filha Eu não coloquei O rodateto Esse rodateto O roda-forro Eu chamo de rodateto Mas o nome popular dele Nos fabricantes de porro É roda-forro Ele é um arremato E é mais fácil De colocar Assim Você pode cortar o forro Menor Existe uma junta Em H para emendas Eu não tenho aqui Nesse caso Eu vou ter que comprar Umas duas Que eu vou O forro não dá O tamanho do forro Ela é um H Ele encaixa aqui E já é Propriamente Para esse tipo De uso É para emendar Isso aqui de topo Existe também O roda-forro Que é Uma juntas O roda-forro É isso aqui O forro se encaixa aqui Para quem nunca viu isso É encaixado Dessa forma Só que o roda-teto É colocado Dessa forma Tem que fazer Na esquadria Aqui Só que esse tem que ser bom Tem que ter Um lugar Uma coisa Um gabarito Para cortar Isso Quem não tem Cantos Tem Uma Uns cantos Para isso É que você corta Tem uma distância Que você corta Daqui para a parede Ele encaixa E dá um acabamento legal É um negócio Até bom Para quem não tem Habilidade de cortar Em minha esquadria Compre esses cantos É fácil de colocar E todo fabricante Tem uma nova instrução Tem o canto interno Que é quando você coloca Aqui ó E o canto externo Que é o contrário Aqui no meu quarto Vou usar esses dois cantos Só que eu não vou usar Vou fazer minha esquadria Material que você precisa saber De fixação Existe alguns materiais No mercado São perfis Para fixar esse forro Porque o forro É isso aqui Você tem que fixá-lo Você tem que ter uma estrutura Para fixá-lo Ou de barrilá É de barro concreto Você não vai Fixá-lo no concreto Que não dá Você vai gastar Muita bucha Tem pomadeira Ou outro material Os materiais Que tem no mercado Tem os perfis De pvc Que são Próprio para isso Você tem que furá-lo E colocá-lo Na parede Com bucha de nai Ou os pomadeira Com prego Parafuso Ou rebite Esse de pvc Eu não tenho nenhum aqui Mas eu vi Eu vi lá na internet Que tem os perfis Para isso Então você vai ver Se o lugar que você vai usar Tem esse problema De enterrujar Progredibilidade E usa tudo de pvc Ó, esse é o metalom Também muito usado Para colocar fogo Compras em lojas Loja que vende Tubos E a vantagem A grande vantagem dele É que ele é bem reto Nessa não precisa trabalhar Ele movimenta tanto Igual madeira Ele já vem mais ou menos Em carro Não enterruja Na madeira Você tem que usar madeira Sarrafo de madeira Pode fixá-la Com o parafuso Embucha no teto E depois para fixá-la O porra Que pode ser preguinho Oito por oito Com cabeça Ou seis por seis Com cabeça Ou O grampo Quem tem um grampoador Desses manuais Tá Grampo ó Facílimo de colocar Isso aqui é uma coisa barata Cuidado acho que uns trinta ou quarenta reais Um grampoador desse Eu não vou falar o nome do fabricante Porque Não tenho porquê E então é facílimo de colocar Eu vou usar isso aqui Vocês vão ver como é que coloca Então a madeira mais rápida Que tem de fixar o porro aqui É esse grampoador Chama-se grampoador de tapeceiro Então sobre madeira É que se ele falou o seguinte Não use madeira de pinos Pinho não existe mais Pinos Madeira suscetível a cupim O que acontece Essas madeiras Elas podem dar cupim Como você vai colocar no lugar Tem muita interferência De calor E frio Então Elas são suscetíveis E podem dar cupim Então aconselho usar o cedrinho Que é chamar alguns conhecimentos Como o cambará Não use madeiraduras Não vai conseguir colocar o grampo Uma madeira boa Que eu aconselho usar São os sarracos aqui Chama-se sarracos cedrinho Ou o cambará Mas escolha vermelha Tem ela branca Ela tem umas partes Brancas Não use a parte branca Que vai dar cupim É certamente Não dá cupim Essas Por isso Procure comprar Ela é meio amarronzada Aqui não dá cupim de jeito nenhum É muito difícil Eu não sei que a casa esteja muito emprestada Ferramentas que você vai usar nisso Para fazer isso Você tem que usar uma trena ou metro Todo mundo sabe que é uma trena Seria bom Para medições grandes Paredes aparentes É bom para usar E o metro Tem alguns lugares Que você que nem se vai usar A última Para usar a última prática Tem que ir ao metro Que ele vai entrar dentro do canal Do rodapô Então você não vai conseguir usar uma trena Então tem um metro Ou uma trena Os dois Seriam bom Ct Chaves de peda O filipo Depende do paracurso Eu vou usar Estilete Que é uma peça Que todo mundo Sabe o que é Isso aqui Martelo Uma espátula Uma espátula Vai precisar usar uma espátula Mais ou menos Vai ser pequena Igual a essa Que é para fazer os encaixes Para não amassar a borda do forro Se não você vai estragar o forro Prego, parafusos Buxa, rebite Depende de como você vai fixar Vai prender o forro As brocas Tem que ser uma broca de açorrabo Que serve para curar madeira e ferro E a divida para curar a parede Ou com a perna Você precisa ter uma Uma curadeira é o suficiente Se você tiver duas Melhor Uma com a broca de vídeo Aqui está com a broca 8 Mas no caso Nesse caso aqui Eu usei broca 6 Coloquei aqui uma fita crepe Porque a terra cura muito parede Ela entra aqui dentro Está obstragando o mandril Então evite de deixar cair terra aqui dentro Se eu tiver uma outra curadeira Deixa já com a outra A outra broca Você não vai ter que ficar mudando Se você não tivesse Se você não tivesse A só uma Passa todos os cursos Que você tem que fazer E depois você vai mudando Quando ficar mudando Toda hora De máquina Se acaso você tiver Uma parafusadeira Eu tenho aqui uma elétrica Que eu não gosto De bateria Aqui tem uma elétrica É uma máquina mais barata Aguenta muito Isso aqui é Se você for parafusos Muito grande De bucha 8 Se tiver força Vai empurrar E rasga madeira Vai embora É uma máquina Até aqui Que barata Procure Você acha Esse tipo de máquina Se você for apertar os parafusos Esqueci de falar sobre Quem tem tesourão Pode usar Isso aqui também é útil Quem não tem Aquelas tesouras boas E cortar quanto Também serve Porque esse material É muito frágil Quem tem uma prenda Pequenininha Pode ser útil Para você tirar Alguma rebarba Algum lugar Também Quem tiver Pode usar Isso aqui é imprescindível Esquadra que todo mundo tem Para fazer a minha esquadria E fazer os cortes No esquadro Uma serrinha normal Que todo mundo tem O grampeador de tapeceiro Eu tenho dois modelos É o mesmo Para você Depois de toda vez Não se esqueça Das primeiras dicas Que eu dei Sobre se eu colocar De assim Dependendo disso Você vai comprar o povo Por que? Povo existe De seis metros Me parece que tem De oito metros Quatro Alguns depósitos Eles tem lá Um estoque Tem os estoques De alguns tamanhos É, no caso Descômodo Que eu estou fazendo Eu comprei De seis metros Porque eu tenho Um lugar maior Do que quatro metros De alguns Eu comprei de quatro Porque se eu comparto Todos de seis metros Os lugares De quatro Vão sobrar dois Esses dois metros Eu teria que emendar Então Tem possibilidade De você comprar O mesmo povo Com alguns tamanhos Algumas lojas Disponibilizam isso Outras não Então veja Antes Onde você vai comprar E olha O jeito que você vai colocar Se não Você comprar errado Vai faltar Pois é Mais Transtorno O povo E se você calcula A área do cômodo Se um cômodo É retangular Quadrado Você calcula Uma largura Vez um comprimento Você tem uma área Em metros quadrados Sobras Em torno de 10 a 20% Ou o óleo Na recomendação Do fabricante Alguns cômodos Como é o caso Deste que eu estou fazendo Ele tem retângulos Ele tem esquadros Então você calcula Em retângulos separados Ou quadrados separados Depois você soma Tudo você tem uma área De metro quadrado Não se esquecer De ver os comprimentos Eu vou usar Cada um deles Para menor perca Ou o roda-fogo Você compra Calcula em metro linear Sabe de nós Toma todas as paredes Se for quadrado Uma largura E um comprimento Um mais o outro Vezes dois Você tem a área Total em metro linear Não se esqueça De ver o comprimento Também De acordo Com o que você vai usar Material para fixação Depois que você escolher Como você vai fixar Na parede Você calcula Da seguinte forma Se você vai colocar Depois eu vou mostrar Como que coloca o roda-feto Direto na parede Sem a madeira Ou sem o ferro Você pode usar Sim, você economiza Só que você vai parar A usá-lo direto Se você for usar a madeira Para fixá-lo na madeira É uma quantidade Se você não optar Sem fixá-lo na parede É a outra Então você tem que Definir isto As travessas Tem que ter Se vai debaixo da laje Ou abaixo da laje Do telhado Você tem que ter Uma travessas Tem que ter uma travessas Maiores Para segurar As travessas menores Atravessas menores Quando você vai fixar o povo Eu sempre faço Em torno de 50 cm Eu vi que tem alguns fabricantes Que falam em 70 E alguns 40 cm Eu O do meio termo Já fiz Tem a unicolocada Uns 4, 5 anos Não deu problema E não ponha mais que isso O povo vai ondular E as travessas maiores Que é para fixar E se você tiver o telhado Que tenha Caibros As tesouras Para Põem umas travas E nessas travessas As travessas São de 1,20 a 1,5 m Depende do que você vai colocar Se você colocar Esse de metal É um pouco maior Veja a rigidez Que eu pôr É uma peça Muito mole E é muito leve Então não pesa muito Só que você tem que ver Por causa da interpreta Ele vai trabalhar Ele vai esquentar Ele vai movimentar Então Você tem que travá-lo Corta um rotafogo Numa meia-esquadria Eu tenho aqui uma Não é elétrica Manual Você compra também por aí Quem vai usar pouco Não compensa ter uma dessa Essa aqui é muito prática Você põe aqui Ela recula Quem conhece já Ela faz isso Aquilo muda para todos os lados Ela tem o corte 90 graus 45 para esquerda 45 para a direita Tá um detalhe Esse roda-fogo Existe um rebaixo aqui Dá para ver aí Então se eu vou cortar isso aqui Ele vai ficar inclinado Então você precisa cortar Uma madeirinha Uma praquinha Para causar aqui Então é cortado Dessa forma Imposta Ao contrário De volta Um pouco o teto Pode ser que você vai cortar Dessa forma Aqui ó Vai segurá-lo aqui Procura quando cortar Não deixá-lo andar Ele sai para o quadro Você dá um corte Bom Vai ficar perfeito Quando você pousar corte dois pedaços menores Para você ver se ficou bom Você vai encostar aqui na parede E você vai Fazer Quem não tem um desse aqui ó Não tem problema Pode fazer um de madeira Alguns depósitos de prático Vende já pronto isso Pedaço de MDF Depois eu coloco medidas Sem alguém precisar Aqui eu já preguei a madeirinha aqui ó E aqui eu consigo cortar com uma serrinha normal Com uma serrinha de metal Corta aqui ó Rapidamente ó E corta desse lado Quem precisar pode fazer um corte de 90 graus Aqui também Ela serve para isso Importante Essa está por dentro Essa por fora Porque nós você faz o corte aqui Acabou Para marcar isso Esquadro Esquadro aqui Esquadro aqui E corte com cuidado Seguindo a esquadra de pé Não vai cortar torto Então é simples ó Quem nunca viu isso Simples de fazer Tá, se for bom Um corte aqui por exemplo ó Você vem aqui risca Risco aqui ó Chego com a saia Procura esse primeiro corte Vim bem reto E usou para seguir Lógico é madeira Vai gastar Se você usar muito Ela vai gastar Vai desgastar tudo aqui Mas aí para fazer um copo Do sol funciona Não é preciso talvez nem dessa Aqui Mas aí ela sai muito pô Para colocar É Mostra a primeira aqui que está no teto Eu já coloquei Foi um sarrafo Maior aqui no teto Mais largo Que é para mim É esse no caso O que tem aqui que está O rodo da teto aqui ó Tá Eu posso também Eliminar essa madeira Em vez de eu parafusar Quem for colocar o que está no teto ó Bucha Aqui eu coloquei parafuso de 50 milímetros E uma bucha 6 Porque isso aqui A maior parte É oco Tem só o reboque E o tijolinho furado da laje Então segura Põe um parafuso Que faça o teste na grossura do parafuso Para ver se segura Não precisa furar demais E também nós temos um parafuso muito grande Então mais ou menos Eu pus parafuso a cada 50 a 60 centímetros Para manter encostado Não precisa encostar muito na parede Porque a parede normalmente o reboque é torto Pode deixar um espaço Porque o grampo vai entrar ó A uns 3, 4 centímetros da parede Você vai poder grampear aqui ó Nesse caso aqui Você pode grampear É grampear dessa forma Você encosta aqui Encontrou o grampo ó Grampo a cada 40 centímetros Mais ou menos Fica bem o mole Mas na hora que você colocar o forro O forro vai estabilizar Ele pode ser colocado assim Ou O fabricante disse que não precisa a forro De 6 milímetros Dá que ser de 12 Vocês viram que E outra Passou um mês mais ou menos Aqui dá uma enferrujada E trava na madeira Então pode ser o de 6 milímetros Outra forma De não usar isso Você fura aqui ó Fura aqui Passou a marcação Só que você tem que marcar Que a cura dele não vai entrar Marcar e depois furar Com a puxa direta aqui Também dá É possível fazer Sem essa madeira Só se galgar um pedaço de madeira E para que tira a madeira Agora você precisa Colocar essas madeiras Aqui eu usei metade do sarrafo E o sarrafo no meio Por que? E como eu vou colocar E presta atenção Você vai pôr o fogo O dia assim De cumprido Esse quarto Comecei Pôr e cumprido O alvo Peguei aquela parede E tô Vou fazê-lo assim Então atravessa Tem que ser atravessado E ao contrário É que o fogo vai ser colocado aqui ó Tá Essa distância que eu falei De 50 centímetros Eu coloco Pode ser um pouquinho mais Um pouco Alguns fabricantes Pra mim é mais Mais que 50 Acredito que Não precisa Bom aqui ó Vocês tem que colocar Uma madeira em volta É Porque a hora que você coloca o fogo Você tem que ter um lugar Pra você fixar as luminárias Aqui eu arranquei A luminária antiga que tinha É Pra poder Fixar depois a lâmpada aqui Quando vocês forem fixar Não aperte muito Porque o fogo é mole Não vai afundar Mas tem que ter um lugar firme Vai como ventilador de teto Você tem que prender Isso aqui legal Eu no caso Passei cola branca Como Pouro tá rústico Ao venareta rústico Rebou Depois cola branca E parafusei direto Na caixinha Só que toma cuidado Caixinhas que estejam de ferro Podre Ela vai cair Então ponha Procure pôr bucha E parafusei bem isso Pra depois Não ter um problema E quando você pode Você pode Vájar tudo isso E pôr a bucha Lá no rebou Isso tem que ficar firme Principalmente onde tem Ventiladores de teto Senão ele acaba caindo Aqui ó A razão de eu tá colocando O forro de gesso Laje pré A gente colocou cerâmica lá em cima Com o peso da cerâmica Deu essas rachaduras Isso é uma coisa Até que natural Laje pré Então em vez da gente Ficar amassando Pintando Nunca vai subir Então eu optei Colocar o forro De IPVC As travessas já colocadas Eu pus parafuso Mais ou menos parafuso 50 milímetros Talvez possa até menor E eu usei de 4 milímetros De espessura Bucha 6 Aí você tem que olhar O que prende A desacopar Fuso muito comprido Porque é o oco Não precisa ficar muito firme Porque o forro É leve Bem leve Mas a madeira tem que ficar firme Porque senão Começa a empenar E fica as ondas horríveis Do forro Aqui já tem um Um colocado E aí E aí E aí Obrigado.